Boa noite. Boa noite está no ar o Jornal das Sete, as principais notícias desta segunda-feira a partir de agora. Um homem morreu na tarde desta segunda-feira no acidente de trânsito na ERS 477 entre Erechim e Centenário. As informações completas desse caso você confere no portal atmosferaonline.com.br. E morreu na noite deste domingo uma das sete vítimas do acidente que ocorreu no último dia 2 de outubro na RSC 480 em Barão de Cotegipe. Valdomira de Oliveira, de apenas 13 anos, estava num automóvel Palio juntamente com os pais e dois irmãos que sobreviveram. A colisão frontal aconteceu na localidade de Monte Alegre e envolveu o Palio de placas de Benjamin Constante do Sul e uma caminhonete D20 com placas de Barão de Cotegipe. As três pessoas que estavam na caminhonete sofreram apenas ferimentos leves. Um vídeo feito pelos próprios detentos do presídio estadual de Erechim chamou atenção nas redes sociais neste fim de semana. Eles filmaram uma briga entre apenados. Confira agora o vídeo. A redação do Jornal Atmosfera recebeu neste fim de semana um vídeo que mostra imagens de uma briga no pátio do presídio estadual de Erechim. Na manhã desta segunda-feira, a assessoria de imprensa da SUSEP, órgão que faz a segurança das penitenciárias gaúchas, confirmou que a briga aconteceu no presídio de Erechim na última quinta-feira. A assessoria informou que imediatamente após o fato, a SUSEP realizou revistas onde foram encontrados e apreendidos diversos materiais ilícitos. Um dos apenados foi transferido para uma outra casa prisional da região. O outro detento envolvido na briga, que teve uma lesão um pouco mais grave, foi atendido no Hospital Santa Terezinha e segue no presídio de Erechim. Quanto à filmagem e veiculação do vídeo, a assessoria da SUSEP destacou que existe controle, mas não é impossível acontecer, e que rotineiramente são realizadas revistas para evitar que fatos semelhantes aconteçam. A Intecnial deve pagar os funcionários em um prazo mínimo de um ano. A recuperação judicial da empresa foi aprovada na última quarta-feira. Os detalhes do processo foram apresentados na tarde de hoje em uma coletiva de imprensa. Você acompanha agora na reportagem. A Intecnial reuniu jornalistas na tarde desta segunda-feira para destacar os planos da empresa após ter aceito o plano de recuperação judicial aprovado na última semana pelos credores. O objetivo agora é a retomada da credibilidade junto ao mercado e fazer com que a empresa retome também o rumo dos negócios e, consequentemente, a entrada de dinheiro, que vai servir para quitar os débitos. Segundo o diretor administrativo, Ayrton Folador e o advogado Dárcio Vieira Marques, A empresa deve atualmente em torno de 200 milhões. O bebê Bernardo saiu da unidade de tratamento intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e está no quarto. O menino foi submetido a uma traqueostomia e está reagindo bem ao tratamento. Atualmente, o bebê é alimentado através de uma sonda. Segundo a família, a criança ainda precisa de acompanhamento, mas os médicos já acenaram com a possibilidade de, em breve, o garoto poder ir para casa. Vale lembrar que o Bernardo estava internado na UTI do Hospital Santa Terezinha desde seu nascimento, em abril deste ano. O menino nasceu com apenas 840 gramas e teve muitas complicações de saúde. Por mais de 30 dias, aguardou com a família tratamento em hospital na capital do estado, onde está até hoje. Um projeto cultural celebra os 25 anos da URI. A atividade envolve as etnias que formam o povo de Erechim. Nesta semana, são os poloneses que desenvolvem intensa programação na universidade. Com o início amanhã, nós temos várias atividades voltadas à cultura polonesa, na perspectiva de resgatar alguns saberes culturais que foram trazidos pelos nossos antepassados e também conhecer um pouco da Polônia de hoje. E essa que é a ideia desse projeto. Sexta-feira, nós teremos as exposições. E no sábado, daí sim, sábado de manhã, tarde e noite, nós temos uma programação bastante intensa. Também o encontro dos grupos folclóricos poloneses, que é em Grupo Fol. E por isso que nós temos um grupo de Criciúma, que virá o grupo de Áurea e o nosso. Então, digamos, o espetáculo da noite vai ser bem cultural, envolvendo esses três grupos. E a gente realmente está convidando, nós já temos os ingressos à venda conosco, do Jupem, mais no protocolo da URI, porque vai ser um espetáculo, digamos assim, mais incrementado do que o nosso tradicional, que a gente sempre faz todos os anos. O ingresso para o show dos grupos poloneses na noite de sábado custa R$ 10. Para as demais atividades, a entrada é gratuita. A programação completa você pode conferir no portal atmosferonline.com.br. Hoje ficamos por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação na TV Atmosfera, no portal atmosferonline.com.br ou no Facebook. Voltamos nesta terça-feira, às 8h30 da manhã, com o Jornal Atmosfera News ao vivo. Até lá! Na ótica Jung, você compra armação e ganha as lentes. Lentes, atenção! Lentes visão simples anti-reflexo. Vem até a ótica Jung, compre sua armação e ganhe as lentes anti-reflexo. Corra por tempo limitado! Ótica Jung, um novo conceito em visão. Na Torres Gonçalves 59, a rua do Sondinha. Seu mundo é você que faz. Curta suas escolhas. Surpreenda e desafie os seus limites. Vestibular URI 2018 Se joga! O conhecimento muda a sua vida. Inscrições até 21 de novembro. Prova 26 de novembro, às 14h. Vestibular. Vestibular.uni.br Se joga! O conhecimento muda a sua vida. Nós somos o Cicred. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima. Com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. AutoCAD AutoCenter. Trilhe seu caminho com segurança. Por isso, o melhor para seu carro. Você encontra na AutoCAD AutoCenter. Na 7 de setembro. Em frente à URI. Fone 3321 5801. A Hábitos, assessoria e consultoria desenvolve programas ambientais e arqueológicos em loteamentos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, ferrovias, rodovias e outros. Possui uma equipe interdisciplinar e experiente constituída por especialistas das áreas de antropologia, arqueologia, biologia, história, arquitetura, direito e pedagogia. Hábitos, assessoria e consultoria. 54-3522-5856. Avenida Tiradente, 150 2º andar. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto